Vamos com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de um carro que foi furtado e recuperado pela polícia, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Na noite de sábado, a Polícia Militar de Três Lagoas, do 2º Batalhão de Polícia Militar, por meio da Operação Horus, que, conjunto com a Operação Sumasp, conseguiu recuperar um veículo Fiesta, de cor branca, que teria sido furtado na cidade de Brasilândia. O crime teria sido registrado às 20h e, logo de imediato, os policiais militares do Pelotão de Trânsito de Três Lagoas, que estão fazendo trabalho para a Operação Sumasp e Horus, naquela região de Brasilândia até a região sul de Dourados, foram informados do furto desse veículo. Rapidamente, os militares começaram a fazer rondas na tentativa de localizar o veículo e, cerca de 30 minutos depois, foi localizado o veículo, com dois homens no interior, na BR-158, na saída de Brasilândia, seguindo para Três Lagoas. Os policiais deram ordem de parada para a dupla, que acelerou o veículo e tentou empreender fuga. Após uma perseguição, os ocupantes desse carro acabaram abandonando o veículo numa região de Mata e, se embriando no Matagal, os policiais tentaram fazer a busca pela dupla, mas esses dois suspeitos não foram localizados pelos policiais militares. A dupla de ladrões abandonaram o carro, porque havia acabado o combustível e eles teriam visto que não ia conseguir fugir da viatura da polícia. Após recuperar o veículo, um outro carro foi solicitado para que a vítima, junto com uma testemunha, fosse até o local para poder levar a gasolina, colocar no carro e retornar até Brasilândia com esse carro para ser apresentado no plantão de polícia judiciária da Polícia Civil para que fosse feito o boletim de ocorrência de furto e de recuperação de veículo e, é claro, para que seja aberto o inquérito e a Polícia Civil consiga investigar o caso e tente identificar esses dois suspeitos para que os mesmos sejam apontados, arrolados aí no processo policial e, assim, eles sejam fichados para que, em ocorrências de novos crimes, os mesmos tenham aí uma grande faixa criminal para que ambos não consigam sair pela porta da frente e responder em liberdade por crimes de furtos como esse, Ana.